E se deixar enganar pelas mentiras, Brejão não vai se deixar enganar por aqueles que estão destruindo Brejão Ninguém aguenta mais 4 anos de uma administração que está levando Brejão para o buraco Brejão não vai aguentar mais 4 anos não E é por isso que Brejão veio para a rua dizer mais uma vez Queremos fazer de Beto a primeira mulher prefeita da história dessa cidade Outro detalhe gente, vão tentar com cara feia, vão tentar nos intimidar com camisas azuis Brejão já sabe do esquema deles, a gente já sabe do modus operandi deles Brejão vai com certeza, vamos começar domingo dia 2 de outubro Cedinho, lotando Brejão de amarelo E só vamos, e só vamos, e só vamos, aliás não vamos, porque quem vai baixar a cabeça são eles Quem vai baixar a cabeça são eles A partir das 7 da manhã, domingo dia 2 de outubro estaremos em Brejão Vibrando das 7 da manhã até as 5 da tarde para comemorar a vitória de Beto a 40 Vamos mostrar porque Brejão não vai curvar a cabeça diante daqueles que tentam mais uma vez Ludibriar as pessoas, enganar com mentiras Brejão vota, votem quem tem serviço e trabalho prestado nesse município Nos 4 cantos dessa cidade tem trabalho de Sandoval E com certeza Beto, não temos dúvida alguma que Beto vai fazer um trabalho E eu quero dizer Sandoval, não fique com ciúme E não se espantem, e não se espantem Se Beto for uma prefeita ainda melhor do que Sandoval Porque ela tem, além da experiência Além da experiência de ter acompanhado a vida pública e política do seu pai Beto tem a força da juventude Beto tem a vontade de trabalhar por esse povo Porque Beto inclusive esteve aqui em Brejão Trabalhou mais de um ano, não foi Sandoval Trabalhou mais de um ano como voluntária Inclusive, inclusive eu quero dizer uma coisa aqui a vocês Tem gente que não vota em Beto, mas é cliente de Beto lá no consultório E aí diz, ó, não vou votar em Beto, mas olha O atendimento de Beto é um atendimento maravilhoso É um atendimento nota 10 Até aqueles que por uma razão ou outra não vão votar em Beto Reconhecem que...